Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo, mano, de restaurando carros, beleza? Eu acho que vocês estão gostando, o primeiro vídeo foi bom, tem gente que não entendeu muito bem como que funciona. Gente, aqueles carros abandonados, eles não estão ali pra vocês, é uma brincadeira, uma série que a gente tá fazendo e eu acho que compensa assistir porque a gente tá dando o melhor da gente pra vocês, beleza? Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro do conteúdo que antes da gente começar o vídeo, quero deixar pra vocês aqui, encarecidamente, uma triste notícia, né? Que as Lamborghinis saíram todas do Roblox, não é isso, gente? De todos os jogos de Roblox, por causa de coisas judiciais, por causa de dinheiro, gente. É sempre por causa de dinheiro que as coisas acontecem, né? Infelizmente. É, porque a Lamborghini, o Roblox não tinha direitos autorais da Lamborghini e a Lamborghini pediu pra retirar todos. Então se você tem carros de Driving Party, de Lamborghini, se você tem carros em outros jogos, todos eles serão arrancados, né? Arrancados não, vão te ressarcir, né? Pode ficar despreocupado, né rapaziada? Dá ideia aí pros meninos. Quem que tava conversando comigo agora? Foi o avoador, não foi? Foi. Foi o Pudim? Conta aí, Pudim, um pouquinho mais o que aconteceu. Porque o que é que acontece? Como alguns jogos não pagam direitos autorais ou não tem parcerias com a própria marca, a Lamborghini Miami, que é representante aqui, pelo menos na América, deu intimação pra plataforma e os jogos para não tomarem o famoso strike serem removidos ou serem simplesmente deletadas. Os donos estão tentando brigar ou, no caso do Driving Party, preferiram já remover de uma vez. É, aí o pessoal do Driving Party removeu todos, viu? Eu até fui ressarcido, que eu tinha duas Huracan aqui e as Huracan foram ressarcidas e foram embora. Tadinho, mano. Eu fico muito triste com isso, porque assim, é um carro que eu gosto muito, é um carro que eu gosto de paixão, mas eu acho que é um tiro fora na Lamborghini. Sabe por quê, mano? Porque os caras ganham dinheiro demais, né? Sabe? Sei lá, os caras ganham dinheiro demais. Apesar que lá no Forza é pago, né, mano? O Forza paga pra ter as Lamborghini no jogo, né? Então, se um tá pagando e o outro não tá, aí também não vale, né? Mas vocês entenderam, né? Fiquem com o vídeo aí. Queria deixar essa explicação pra vocês, porque a gente foi um pouquinho mais a fundo aqui pra descobrir o que que é. E... É mais dinheiro. O problema é dinheiro sempre, tá ligado? A vida é essa. Então, curta uma série maneira aí. Deixa o joinha. Valeu! É, galera! Acabei de fechar um negócio aqui, manerex, tá ligado? Olha o cara ali na contramão. Vai, meu filho! Passa aí! Ô, louco! O cara na contramão! Tá doido, velho! Contramão, cara, mano! Olha os vidrões fechados, você viu? O cara tirado ainda na contramão. Ô, filha! Me vê um café aí, por favor! Que eu tenho que ir trabalhar. Obrigado! Ô, vou falar um negócio pra vocês, viu? Fiz um negocião, o patrão vai ficar felizão, mano. Se liga só nesse GTR R34. O bicho anda, tá, pai? O bicho anda, o bicho anda. Bonito. E é raro, tá? É difícil quem tem isso aqui, mano. É difícil quem tem. Vou vender por 1 milhão e 600, mano. Se você quiser aí, ó, no YouTube, já deixa aí, mano, nos comentários aí o valor que você quer, beleza? Quem sabe, né? A gente vende R34, filho. Ninguém tem. Se você tiver, deixa aí nos comentários também. Vou desligar o bicho aqui. Papo, um pirulito. Mano, eu tenho que trabalhar, velho. O patrão já deve estar chegando. Olha o patrão aí. Ô, patrão! Pstuma! Opa! Pera aí que eu já converso com o senhor. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Olha os caras parados aqui na vaga aqui, mano. Olha aí! Pô, mano, vocês estão parados na vaga deficiente aí, velho. Que viagem é essa aí, mano? Hã? Eu tô falando com você mesmo. Tá escutando, não? Ô, mano, eu vou chamar a polícia se você não sair daí, mano. Tô falando sério. Os caras estão dando nem a mínima, mano. Ó, que isso, velho. Mano, mete o pé aí. Eu vou chamar... Ô, patrão, mete. Chama a polícia aí, patrão. Os caras não estão querendo sair da vaga. Não, não. Vou te ver se forra tudo, então. Opa! A gente já está querendo sair da minha vaga aqui. Ei, mano. E ainda está falando que vai destruir nós tudo aí, mano. Vai destruir tudo aí, patrão. Já chama o segurança. Já marca aí para o pessoal cuidar, então. Para o pessoal cuidar aqui, patrão. Chega aí, deixa eu mostrar para você. Olha a nova aquisição aí da empresa que eu acabei de comprar. Olha aí. Ah, mano. Sabia que você devia ter deixado você na liderança. É, eu pensei serão, falei assim, ó, patrão vai ficar felizão com esse negócio aí, mano. Aí, para você ver que doido. Parabéns. Eu vou ver se eu te dê um aumento ainda por isso. Ó, fala que você comprei por R$ 800, R$ 800 mil. Comprei sim. Não, vai vender o quê? Uns R$ 1,600, né? R$ 1,500, sai. R$ 1,500, a bichinha. Ah, vamos, com certeza. Se você conseguir, eu confio em você. Deixa comigo. Vou entrar ali que agora nós temos um novato que nós demitiu aquele funcionário lá. Tem um novato aí, tá ligado, né? Vamos ver o que está pegando ali, deixa eu ver. Então, meu senhor, e o preço desse aqui mesmo, quanto que seria? Ah, está saindo por R$ 132 mil. E a configuração básica desse aqui? É um V8 600 cavalos com 0 a 100 de 3,2 segundos. Traseira ou o quê? 4x4. E as configurações de cor desse aqui, padrões? Ah, no momento nós temos azul, vermelho, prata e branco. Temos preto também. Eu vendo até o meu também, se você quiser, viu? Prazer aqui, ó. Microsoft. Pode chamar de soft. Sou o gerente dessa bodega. Opa, gerente aqui do estabelecimento, entendeu? É, é. E aí, Marcelo, como é que está? Você está vendendo aí o carrinho para ele? Ah, estamos indo. Se você quiser um carro com a configuração mais top, eu tenho um desse aí para você, meu pessoal, viu? Se você não quiser um 0, quiser um, tá ligado? Eu tenho um desse aí que, rapaz, o bicho é bonito. Vendo um pouquinho mais caro, porque, né? Pouco usado. Se você quiser... Vamos conversar aí, vamos conversar. Vamos sim, vamos sim. É, eu vou deixar vocês conversando aí então, que eu tenho alguma coisa para resolver. Mas se você não fechar nada aí, você me dá ideia, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Oba! Ah, mano, é aquele cara que roubou meu café na contramão. Uai, Yuri, é você, Yuri! Você que estava ali no café? Estava fazendo umas coisas ali. Uai, mas na contramão? Eu te xinguei todo, achei que era outra pessoa, estava com vidrão. Esse carro novo aí, mano? Caramba! É, questão nova, velho. É, é convencível. É, convencível? Deixa eu ver. Aí. Nossa senhora, está ousado o bagulhão, hein? Olha! Nossa, gostei, velho. Mas e aí, o que você veio cá? Você veio cá para mostrar que você está com o carro que você não comprou aqui? Meu patrão vai me xingar. Você é meu melhor amigo, caramba! Eu estava dando uma nova noordovia, eu vi um celeiro ali, parece que tem algum carro abandonado lá perto do celeiro. Sério, é um, velho? Um carro abandonado? Sim, eu ainda não vi que carro é, mas fiquei sabendo que tem um lá. Uai, bora lá, bora lá. Deixa eu só falar com o patrão aqui, peraí. O patrão! Cadê o patrão? O patrão parou a BM dele aqui no meio de todo mundo aqui, velho. Patrão, faz um favor para mim. Eu queria, antes de eu pedir o favor, eu queria falar para o senhor que nós achamos ali um carro abandonado ali, parece que está num celeiro. O Yuri acabou de me passar ali a capivara, tá ligado? Aí, eu vou lá agora ver o que a gente pode fazer lá. Eu queria saber se o senhor pode ficar aí tranquilo e me emprestar a BM do senhor para eu ir lá, alguma coisa do tipo. Não sei. Toma aqui a chave. Se arranhar, eu desconto o teu salário. Ah, beleza. E já pega o R34 ali, já leva para o mecânico, para o mecânico dar uma organizada. O mecânico está lá, já funciona, já está trabalhando. O Scan, o Scan foi despedido aí, né? Porque estava roubando peça. Aí, eu coloquei esse camarada novo lá. Depois, dá uma olhada nele lá, vê o que... Fico feliz que você está administrando bem. Só faça o seu trabalho, vá. Obrigado. Vou estar indo com a BM do senhor, tá? Eita. Nossa senhora, se liga na BM do cara, rapaz. Nossa senhora. Bora, Yuri. Está me escutando o rádio, Yuri? Sim, sim. Está funcionando o rádio? Está funcionando. O rádio está funcionando daquele jeito, velho. E aí, onde é que é? Vou te seguir. É só o final da rodovia. Só o final da rodovia? É. Nossa, mano. Vira aqui a esquerda e segue até o fim. Vira a esquerda aqui? É. Vamos embora. Será que o meu anda mais do que o seu? Ou não? Não sei. O meu ainda está o original aqui. Aqui eu estou já 240, 250, rapaz. 300. Estou 300. E você? Nós já passei. F, conversível, é conversível, né, mano? Não tem jeito, não. Conversível é bonito, mas anda menos um pouquinho. Direto aqui? É, aqui é direita. Ah, era direita. Mano, eu vou passar no meio do mato aqui. Mas eu acho que eu não vou quebrar o carro, não. Porque se quebrar, vai dar ruim. É aqui? É, se quebrar, vai ter menos salário. É aqui mesmo que nós estamos indo? Passa aí, passa aí, passa aí. Aí, aqui... Aí, a gente tem que pegar as estradas de terra. E vai dar um seleno. Então... Ah, essa rua de terra aqui. Não, mano. Pegar a BM Nova do meu patrão para vir aqui na estrada de terra. Vai doidar, mano. Aí, mano. Mas pelo menos não vai fazer a pena aqui. Se tiver realmente... Nossa, é longe aqui, mano. É longe, hein. Está bem longe da cidade. Olha, já estou vendo o seleno ali, na esquerda. Ah. Deixa eu ver. Ah, é aqui. Estou vendo o Civic, estou vendo. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Caramba, velho. O carro está todo destruído, mano. Ele está doido. Será que abre o capu? Não, o capu está travado, velho. Vixe, mano. Será que... Hã? Aqui no painel tem bateria. Tem bateria? Deixa eu tentar fazer ligar aí. Deixa eu tentar fazer ligar. Ó, tem bateria. Ó, demorou ligar, mas ligou, viu? Demorou ligar, mas ligou. E como é que nós vamos fazer para levar isso aí, velho? Alguém vai ter que pegar a BMW aqui, mano. Liga para aqueles motoristas... Liga para um dos motoristas lá da concessionária dela. Espera aí, rapidão. Deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar aqui. Está bom, está bom. Alô, Marcello? Ixi, mano, está falhando. Acho que está muito longe. Marcello? Pudim, Pudim. Está me escutando, Pudim? Está me escutando tranquilo agora? Ah, agora estou escutando. Estou escutando, Marcello. Está com probleminha. Ah, deixa eu falar com você. Pede o Pudim para vir cá buscar a BMW aqui, fazendo favor. Porque eu acho que eu vou conseguir ir embora aqui. Sabe o Pudim, o novatinho? Então beleza, então beleza. Falou, tchau. Vou fechar aqui, mano. Mano, o negócio é ver se vai andar, hein, mano. É. Deixa eu ver. Mano, está andando devagar, mas está. Como é que eu vou engatar a ré nesse carro aqui? Não, não vou engatar a ré, não. Não vou engatar, porque se eu engatar é capaz de não passar. Tá ligado? É. Bora. Eu vou na frente. Eu sei. Eu vou na frente, que se qualquer coisa acontecer, alguma coisa de errado aí. Beleza. Nossa, mano. Jesus. Ô, véi. Parece que ela é turbo, vim. Tá ouvindo esse que rindo? Ó, eu estou escutando. Ps, 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 ps. Estou da hora. Estou batendo 60 aqui já, fi. Aí. Ô, o carro até que está andando bem. Tá, não. Está desalinhado para dedéu. Toda hora eu estou tendo que virar o volante aqui, tá ligado? Mas está. Está bonzinho, mano. Está bonzinho. Hã? Se anda, é o que importa. Uma eternidade depois. É, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Quanto tempo, hein, Yuri? Não demorou para chegar aqui, que esse bicho, véi. Sim. Hã? Acho que foi bem uma hora de viagem. Nossa, mano. Meu Deus do céu. E o bicho está todo, mano. Está com a cambagem toda avacaiada. Desalinhado. Suspensão toda avacaiada. Nossa, na hora que eu chegar ali, mano. O Alex vai ficar doido, véi. O Alex vai falar assim. Nossa, Mike. Sério isso, véi? Não tem base não, véi. Olha para você ver, mano. O carro não passa de 50, mano. Direita, hein. Mas é que vai ficar bonitinho. Se dá uma mexida, hein, Yuri. Vai, hein. Vai. Vou baixar. Vou tomar as rodas melhor, que essa aí está feia. Nossa, as rodas tudo ferrujadas, mano. Vacaiada. Eu vou passar por aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Parece que o interior, pelo menos, está conservado. É, o interior está conservadinho. Mas também deve até ficar fechado. Ô, Alex, mano. Passa. Eita, mano. Vamos lá, Mike. Mano, você vai ter que descer para dar uma empurrada aí, véi. Ô, Marcelo. Empurra o carro aí, Marcelo. Cadê o Marcelo? Chega aí, Alex. Ô, Alex. Isso aqui é para tu. Pera aí. Empurra aí sozinho, não. Empurra sozinho, não. Não dá conta, não. Pera aí. Apesadinha, viu? Tá. Empurra aí. Vai. Força. Vai. Vai. Aê, pô. Um até sentou. Aê. Mano, onde é que eu coloco, Alex, essa joia para tu? Coloca aqui do lado do Skyline. Nessa outra... Nessa outra de suspensão. De suspensão? Eu vou botar de frente, que a ré não está funcionando, não. Tá certo também. Tá beleza? Aí, ó. Eita. Aê. Nós achamos esse... Onde é que você achou esse carro? Alex, nem te conto, mano. Nem te conto. O Yuri ali, ó. Culpa tudo do Yuri, tá? Bota a culpa no Yuri. É. O Yuri falou o seguinte. Falou, Marcos, nós temos um carro abandonado aí. Tá ligado como é que funciona a concessionária, né, mano? Eu falei assim, ó. Vamos pegar lá para ver. Você acha que tem futuro aí se a gente mexer direitinho? Ah, é claro, né? Vai ficar novo. Vai ficar novo, né? Vai ficar novo, né? A concessionária agora. Eu quero que você faça aquele serviço completo para mim. Primeiro você mexe na lanternagem. Depois você mexe na parte mecânica. Porque, nossa, você viu como é que foi para nós subir ali. Nós tivemos que empurrar, né? Na rampinha. Tá ligado? É. Eu vou dar uma lixada também para esses arranhões aqui. É, você vai lanternar ele para o completo. E depois nós vamos ver o que nós faz com roda, com design. Entendeu? E é isso mesmo. Vamos lá, então. Enquanto eu vou mexendo aqui, dá uma olhada ali no brinquedinho que chegou lá. Lá no canto de lá. Nossa senhora. Essa aqui é edição limitada, velho. Isso aí é, viu? Nossa, olha a pintura. É a Project One Edition, essa? Isso daí é. Chegou agora há pouco. Caramba, velho. Nossa. Só dando uma revisãozinha aqui. Sabe quanto que o patrão vai vender ela? Sabe quanto que o patrão vai vender ela? Não sei, provavelmente ele nem vende, ele deixa só de disposição. Ah, nada, filho. Aquilo ali igual de um dinheiro virado do cacete. Opa, não tá aí não, né? Ih, acho que não. Aquilo ali igual de um dinheiro, meu filho. Só o senhor pode ter misericórdia. Jogar 3 milhão na mão dele na edição limitada desse aqui é na hora. Deixa eu dar uma ligada, deixa eu dar uma ligada. Pega aqui a chave, se quiser dar um colher. Dá a chave aí, dá a chave aí. Deixa eu fechar aqui o capô. Isso. Pode andar aí, eu vou mexer lá no carro. Aí, vamos ver, vamos ver. Eita, nossa senhora. O bicho tá com ronca, hein? Eu vou dar uma voltinha. Quer ir comigo, Yuri? Cola aí. Vou lá mexer no carro, valeu. Vai lá, vai lá. Já dá aquela lanternada nele aí. Nossa, mano. Olha isso. Ah, eu vou embora pra casa com isso aqui. Hã? Não, o que você acha? Deixa aí a BM aí. Nós vamos ali na casa da... Tá ligado? Aham, na casa das novinhas. Fazer um... Tchá, 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 tchá. Nossa senhora, mano. Ô, velho. Pobre, nós arranhamos esse carro aqui. Nós estamos na bosta, tá ligado? Nossa, moleque. Se arranhar, vai dar o sol inteiro pra arrumar. Olha. Você tá doido, mano? Não, pera aí. Vou dar uma esticada. Ó. Você tá maluco, senhor. Vamos lá na BR lá. Vamos lá na BR. Cola aqui na BR aqui, ó. Faz curva, hein, mano, bicho. Jesus. É, isso é de pista, né, senhor? É, de pista. Olha. Caraca, Deus, aí. 325, mano. Partiu. Eu vou voltar lá na concessionária agora só amanhã. Já tá de noite. Vai ficar de noite já. Vamos lá dar um rolê e depois nós voltamos. Partiu? Bora. 3 e 28 da manhã. Aí, Yuri. Chegamos nessa cidadezinha aqui já de noiteira. Mano, cidadezinha deserta, né, bai? É. Tá doido. Olha ali, mano, a ponte como é que ficou bonita. Você tá doido de noite, mano? Olha, cadê aquela festinha que você falou que nós tivéssemos aqui? Mano, eu não sei. Eu não conheço muito dentro de noite. Mano, nós tão num beca escuro aqui, viada. Esse negócio... Negócio é perigoso, velho. Eu tô com o carro do cliente. Eu tô com o carro de lá da loja, velho. Mas tá valendo, mas tá valendo. Vambora. Bora lá. Caramba, mano. Já são 5 da manhã, velho. Cê tá doido, mano. 5 da manhã. Ó, mas foi bacana depois que nós foi pra cada 9 então, hein? Ah, lasqueira, velho. Aí foi da hora também, mano. Mas já tá na hora de eu ir embora. Eu tenho que dormir. 5 da manhã, mano. Eu tenho que estar ali pelo menos às 8, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar esse carro ali, mano, de quebradinho, tá ligado? Vou parar esse carro de quebradinho. Acho que não tem ninguém aqui na concessionária ainda. Aí vou parar de quebradinho. O que que rola? A gente já sai. Já pega teu carro aí, tá ligado? Vou deixar ele aqui fora mesmo, mano. Vou deixar ele aqui fora. Tá seguro, tá ligado? Vou deixar ele aqui fora. Isso. Não vou nem abrir lá não, porque senão o patrão vê lá na casa. dele, tá ligado? Bora lá, bora lá. Me deixa lá em casa, mano, que eu tenho que dormir pelo menos um pouquinho, velho. Bora. 20 minutos depois. Aí, pô. Cuidado, guarde aí, quando você bate. Aí, mano. Aí. Ou, passando a minha grama, mano, que eu acabei de comprar zerinha, velho. Ou. É nóis, viu? Depois nós vem aí. Tá? Até. Até. Mano, ele tá doido, velho. Vou dar uma coxila, mano. Nossa, eu tô pregado. Tô pregado, tem que dar um coxila. Vou deitar nessa aqui, mesmo. Mais tarde. Nossa, mano. O corde é atrasado, mano. Já são oito e meia, mano. Era pra eu estar lá oito horas. Eu vou tomar um esporro, mano. Nossa. E aí, eu me perco nessa casa minha. Eu vou nem escovar os dentes, mano. Já meter um óculos escuro aqui na cara e ir embora. Meu Deus do céu, velho. É cada coisa que acontece, mano. Ó, já chamou o Uber aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó o Yuri. Bom dia. E aí, Yuri? O corde também agora, né? Que vai pegar a trampa agora? É. Nossa, faz. Vou deixar meu carro estacionado aqui. É, vai deixar o quê? Eu vou deixar meu carro estacionado aqui e vou pedir um carro aqui. Ah, demorou. Eu já chamei e fui um Uber aqui, mano. Tô esperando o cara chegar no condomínio aqui. Demorou? Então tá bom. Valeu. Olha lá aí, já tá chegando, já tá chegando já. Olha aí, ó. Oba! Opa, foi aqui que pediram o Uber? Foi, foi aqui mesmo. Quer ir de carona comigo? Bora? Bora. Entra aqui. E aí, meu parceiro, tudo bom? Tudo certo. Bom dia, senhor. Bom dia. Como é que você tá? Rapaz, você tá com uma barba pra fazer aí sinistro, hein? Ih, rapaz, todo mundo correndo atrás dos seus trampos como dá, né? É, isso aí. Trabalhando forte, velho. Ah, desde madrugada. Ah, eu tô vendo. Você tá com a cara, meu parceiro. Vou falar uma coisa pra você. Ó, catou meu filho aí. Cuidado, hein? É, o som não já me passei. É, você viu aí a rota aí, né? Lá na concessionária. Se quiser, pode dar uma acelerada aí, viu? Que eu tô atrasado. Pô, vou acelerar que eu pago mais. Foi você, então. Eita, lasqueiro, o bicho anda, hein? Ué! Ah, lasqueira, velho. Aí sim, rapaz. Esse aqui é o acorde, é, né? É, esse aqui eu tô pensando em dar uma chunadinha. É, isso aí, ó. Vem na concessionária aí que eu tenho um mecânico bom, rapaz. Tenho um mecânico bom, hein? É, mano. Você... Tá feio mesmo. Você para lá atrás pra mim, fazendo favor? Tô precisando de lá atrás, mais rápido. Que é bom que eu tá contigo aqui. Você já me ajuda. Concessionária grande é um caso sério. Aí, ó. Aí, MG aí. Eita, Yuri. Você tá vendo o Civic aí, mano? Eita, lá o Civic, velho. Ô, brigadão aí, viu, chefe? O cara nem mexeu em nada ainda, mano. Nossa. Valeu, viu, chefe? Valeu mesmo. Brigadão. Eu vou fechar a porta aqui. Eu vou fechar a porta aqui. Nem fechei a porta. Ai, já. A porta fecha automática. Vai. Coisa linda. Pô. Ô, Alex. Fala comigo, produção. Opa, Maicon. Beleza? Mas e aí, mano? Não mexeu em nada ainda, não? Mexi, mexi. Eu mexi na... Só falta a lanternagem. Eu mexi já na suspensão. No motor. Aí, eu tô vendo. Tô vendo que ele tá finezinho. Ó, Martelo. Se liga, Martelo. Ó, o ronco. Que roncozinho bonito, velho. É. Nossa. Então, já vamos lixar esse carro aí. Vambora. Eu vou lixar também. Martelo, fica lá pra vender. Yuri, quer me ajudar a lixar isso aqui? Bora, bora. Venha. Bora, bora. Vambora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É, mano. Já lixamos aqui. O bicho tá na lata, hein, velho. Ô, louco. Ficou, foi bom. Ô, mano. Passou, né? Tá pintado. Nossa senhora. Foi quase a tarde toda, velho. Você tá maluco, hein? Tá bom. Nossa senhora. Não é nem parou pra almoçar. A tarde não, né? Amanhã, né? Foi quase a manhã toda. Ó, que ronco maneiro, velho. Peraí, eu gostei. Ô, velho. Eu deixei no... Eu gostei. Nossa, tá bonito o ronco dele, velho. Nossa. Tá, tá bonito. Deixa eu ver se as lanternas já tá funcionando. Ó, as lanternas já tá funcionando, parceiro. E aqui é um lagzinho, ó. É, eu vi, ó. As lâmpadas H7, pá. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Agora nós temos que achar um jogo de roda decente. Oi, Yuri. Não sei não, mas eu vou ter que pedir o patrão ali uma merreca pra botar umas rodas nesse trem aí, velho. Eu compro umas latas de tinta. Peraí, peraí, peraí. É. Nossa, é bem que podia pegar uma dessas aqui que tá no chão, ó. Deixa eu ver lá na mesa dele. Deixa eu ver se ele tá por lá. Ó, patrão. Peraí que eu vou descer aí, vou descer aí. Patrão, seguinte. Para, o que você precisa? O Silvio queira tá ficando bacana, mas eu tô precisando de uma verba. Hum. Precisamos como pra... Ó. Nós tão querendo botar umas rodas bacanas nele pra vender baratinho, né? Quero ver se o dinheiro voltar, hein. Não. Tá indo. Ó, me dá uns 30 mil, hein. Que as rodas... Eu vou botar as BBS original e pintura... Tá ligado? Aquela pintura metálica. Aquela lata de tinta. O Aison Stone. Sabe qual que é? Aquela O Aison Stone. É. Eu transferi 30 mil aqui, beleza? Beleza. Brigadão. Nós já resolvemos isso aí, tá? Vai lá. Tem que ficar roubão aí. Eu quero ver ele vender bem fácil. Vai vender. Vai vender. Deixa comigo. Eu já tô arrumando comprador pra R34 já, hein. É bom mesmo o teu trabalho. É nóis. Ó, gente. Eu já peguei os 30 mil. Vamos lá comprar as rodas, bora? É, mano. Pensei bem. Vamos fazer o seguinte. É... Pega o R34. Vai lá comprar. Vai lá comprar os negócios. Que eu acho que o rapaz entrega aqui com alguma coisa maior, tá? Beleza? Beleza. Dá chave aí, o Pix. Vai lá. O Pix tá aí. Toma. É que eu tô poucas. O Pix é 5 segundos, rapaz. Papão pirolito. Vamos deixar esse bicho bonito. Vamos lá. Enquanto eu espero ele, mano. Eu vou ali tomar um café. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Bora. Enquanto ele vai lá. Olha ele, mano. Que R34 bonito, velho. Não amassa esse trem, não, hein? Se amassar, aí deu ruim. Alguns momentos depois. Ai, mano. Tô doido querendo que esse fica pronto, velho. Tô trabalhando forte demais. Pauta cair na foia. O gerente tá me cobrando. O gerente não. O patrão, olha ele falar nele. Opa. Opa. Como é que o senhor tá, patrãozinho? O senhor tá aqui logo cedo hoje. Ah, claro. Tem que tá aqui, né? Dá uma olhadinha se você tá trabalhando, né? Ô, ô, o senhor sabe, meu, o senhor Fuzete. Eu tô tentando fazer o possível, viu, pra gente acabar aquele Civic logo lá. Eu sei que já tem uns três dias que ele tá aí já, mas eu acho que ele vai ficar bom. Opa, falando nisso, meu telefone tá tocando aqui. Pera aí. Alô. Alô, o Maico. Ô, Alex. Sou eu, o mecânico. Bom demais, Alex. Fala comigo, meu parceiro. Tá por aí? Tá por onde? Ô, acabei de chegar na concessionária. Tô falando com o patrão aqui. Ô, quando eu acabar de falar aí, vem aqui atrás. É uma surpresa pra você. Ô, ô, ô. Pode levar ele junto? Pode, pode. Ah, então beleza. Ô, ô, ô. Ô, seu Fuzete. O Alex, o nosso novo mecânico, falou que tem uma surpresa ali. Bora lá, mas eu... Você sabe que eu tô dando voltinha com essa BMW do senhor aqui só porque eu tô tentando vender, né? Ah, sei. É, só porque eu tô tentando vender. Se o senhor sabe que... Deixa na minha mão que acontece. Ó, e falar nisso, o senhor, eu vi essa aquisição que o senhor comprou aqui em nova, hein? Hã? Que aí? Exclusividade na minha concessionária, né? Nossa, isso aí vai vender caro, né? Vai vender 5 milho pra cima. Hã? É exclusivo, com certeza. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que eu... Ah, a Mita quer... Uia, tá branco. Tá branco, o Fuzete. Tá branco, seu Fuzete. Tá branco. Fala comigo, galera. Nossa senhora, essa é a surpresa? Caramba. Você gostou assim, deixou? Olha aí a roda que chegou. Nossa, que rodinha linda, velho. Ó, pintou as discos de freio também. Colocou o interior vermelho. Olha aí, seu Fuzete. É, acho que a garotada vai gostar, os jovens, né? Vai, vai gostar. Mas o que você queria? O Ares Onestone. O Ares Onestone. É a pintura O Ares Onestone. Ó, ó o ronco. Ó o ronco, seu Fuzete. Vai que que é Zare Zon, não sei o quê, hein? É o nome da pintura, a marca da pintura. Pintura Ares Onestone. É o nome da pintura, é o Ares Onestone, entendeu? Mas que bom essa marca, tá colocando... É boa, pintura boa. Entra aí, vão dar uma votinha comigo, seu Fuzete. Vamos lá. Você entra também, Alex? Entra aí, entra aí. Bora, todo mundo. Vem, Marcelo. Entra aí, entra aí, todo mundo. Isso. Bora. Tá descartado, né, o carro? Hã? Aê, pô. Ó o bonde. Passou de quatro, é formação de quadrilha. Você tá ligado? Num cíviqueira? Eu tô brincando, viu, seu Fuzete. Você sabe disso. Ó. Olha, rapaz, que bicho bacana. Olha. Não, pode falar, seu Fuzete. Nós gastamos 30 mil nisso aqui. Achamos um abandonado no ferro, velho. Fala pra mim quanto que nós vai vender. Uns oitentinha, né? Hã? Eu quero... Eu só quero ver meu dinheiro render. Eu não conheço... O carro não gosta desse tipo, mas... Ele vai me render dinheiro, eu tô gostando. Vou dar uma acelerada aqui, viu? Ó. Você tá doido? 250, velho. 250. Caramba, velho. Tudo muito bom, hein? Hã? Tu deu uma mexidinha no motor. Nossa, ficou bom, ficou bom. Mano, se você quer comprar esse carro aí, já deixa nos comentários aí o valor que você pagaria. Acima de 80 mil, viu? O maior leilão vai ser o vencedor. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem a continuação desses RP que a gente tá fazendo, não te esquece de deixar bastante joinha, beleza? Lembrando a vocês também, que se você não entendeu muita coisa que aconteceu nesse, tem o primeiro episódio que eu vou estar deixando no card aqui, ó. Que eu vendi dois GTR pelo preço de um... Né, Zão Fuzete? É. Então... Deixa aí, mano, nos comentários, assiste lá, que quem sabe, mano, vira série. A gente misturou aí a reforma dos carros com o nosso RP. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!